Na macega desse campo aia, quem achar um lenço é meu Bordado nos quatro cantos, aiá, que foi meu bem quem me deu Não foi ontem nem agora, aiá, me deu em tempo passado Aquela mão forte e rosa, aiá, de ouro feito bordado Minha esperança procura, aiá, o lenço do meu apego Dia claro e noite esfora, aiá, quem ama não tem sossego Só meu lenço era o arminho, aiá, às vezes eu cismo e penso Que a perdi fez o seu linho, aiá, no arminho do meu lenço Que vale um lenço perdido, aiá, ainda que seja bordado Pois o amor só tem sentido, aiá, pra quem ama sendo amado Ele sumiu na poeira, aiá, seus restos agora são Um vazio na algeveira, aiá, e um peso no coração Amém 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 Legenda Adriana Zanotto